Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui, hoje é o dia de desafio com Raffi Luiz E o dia de desafio de hoje é aquele famoso da bandeira, então se você errar, a bandeira vai levar a almofadada Só que assim gente, vai ser assim, quem errar? Ela tava tentando aguentar, ela tentando aguentar Cadê a almofada pra dar uma almofada? Não, 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 não é assim, não é assim Calma gente, não, a gente tá aqui com você, a gente tá com você Não é o desafio rápido, é o desafio longo, ou seja, quem perder vai levar uma mega surra de almofada Que isso, cadê a almofada? Ah, gostei É, não aqui, vai ser tipo um final, um final pra pessoa ser humilhada com almofadas Então assim gente, já deixa um like nesse vídeo se você gosta desse desafio Comenta aqui se você é bom nesse jogo Eu sou ruim em geografia Eu sou muito ruim em geografia, eu quero deixar um recado aqui muito sério Com todos os meus professores de geografia, pra eles ficarem em paz Porque eu já sou uma mulher feita, a culpa não é de vocês Eu já deveria ter melhorado isso, eu sou péssima em geografia, eu sou muito ruim Mas a gente tá aí pra aprender, né gente, vamos ver se a gente já aprende agora Bora começar? Que isso, Rafa? Quer dizer que você tinha desenhado a sua bandeira Eu desenhei, não Não, quer dizer que... Ah, nos Estados Unidos isso Não, em Langa do Mar Não, caraca, cara Deus, por favor, a Rafa bebe água Eu desenhei minha bandeira, eu desenhei a sua bandeira também Eu desenhei Ué, a gente vai nem desenhar a bandeira Não, assim, como você foi no banheiro Ou, como você foi beber água, eu aproveitaria e desenhei a minha bandeira Como seria a minha bandeira se eu fosse o país? Você pode fazer também? Eu vou fazer Isso não é uma bandeira, isso é um dinossauro A bandeira, se eu fosse... Se eu fosse o país, se você fosse o país Eu sou o país dos dinossauros Se eu fosse o país, a minha bandeira seria a sua Ai, desculpa Posso mostrar a minha? Não, vai Fica à vontade, não Fica à vontade, vai mostrar Não, eu quero que a Rafa beija a minha Ok Ai, meu Deus, ela tá se empenhando a mesa na bandeira Eu já apaguei a minha, que eu não gostei muito, né? Eu sei, né? Que você não gostou muito Posso ver a sua? Não, eu quero explicar Ah, a sua tem um YouTube Não, calma Uma cama e um F Uma cama? É uma cama toda, eu não amo Tá, vamos lá A minha é o quê? Tem aqui o símbolo do YouTube Tem também um pezinho de exercício físico Nossa Tem um coração de amor Esse é o país E esse aqui é um F de família Que vai ser uma coisa muito valorizada no meu país A bandeira da Rafa ficou bem mais legal Deixa eu ver A sua tem o quê? Uma estrela A minha bandeira, isso aqui é a estrela Que mostra o quê? A união do país Por quê? Tem várias pontas Ou seja, norte, sul, leste, oeste E aqui nós temos o quê? A polaridade dos rios Que cortam o nosso país Isso aqui são estradas Basicamente ela copiou E dois bandeiras não existentes Ah, vamos ser sinceros Qual bandeira isso aqui se parece? Sim, sim Não, o fato é que é uma estrela Toda bandeira é de estrela É verdade Tá bom, gente Vamos começar com esse jogo Esse é um jogo sério Novamente, gostaria de deixar claro aqui Que eu peço perdão A todos os meus profissionais de geografia, tá? Porque a culpa não é de vocês Vocês fizeram o trabalho de vocês Todos os professores de geografia que eu tive até hoje Eu gostei Eu também Eu só lembro da bandeira do Brasil E os Estados Unidos e Portugal Do resto Meu professor, como era o nome do nosso? Não lembro Eu gostava dele Nossa, mas era ótimo Isso foi bem triste Bom, eu gostava também dos meus professores Respeito muito Mas realmente geografia é uma coisa que tem muita dificuldade Comenta aí qual a sua disciplina que você mais tem dificuldade Geografia é uma delas Bom, vamos começar Vamos para a humilhação Vamos lá Primeira humilhação É para desenhar a bandeira ou para escrever o país? Escrever o nome do país Ela vai dar a bandeira Gente, tem coisa que eu não sei escrever Vai Não, tudo bem A gente vai considerar, gente Tá Vai, vai, vai Primeira bandeira Ah, isso aí eu sei Gente, se eu escrever Posso dar uma pista com que letra começa? Não, se eu escrever o nome de lugar Que tipo assim Não vai Pode acontecer Pode acontecer Peço perdão Geografia Eu vi o da Stephanie Ai, caraca Mas eu acho que a Stephanie Você pode escolher Qual a sua? Botou? Droga É o seu mês da certa É o meu? 3, 2, 1 Felipe botou Angola Rapaz, botou Angola Eu botei Jamaica Meu Deus Meu Deus Eu acertei Quem falou para vocês? Não, erraram Todos Eu errei? Não é Jamaica? Jamaica Eu posso falar da primeira linha? Eu vou ter três opções O que vocês preferem? Não Dá três opções O que vocês preferem? Ah, eu já fiz opções Dá três opções A gente não Ah, eu queria saber logo Não vai ser fácil A gente não é bom Então vai, dá três opções É um pouco difícil, desculpa Eu queria saber logo Dá três opções, vai Eu também Olha, primeira opção Letra A Pode ser Letônia Você tá estragando a coisinha Letra B Pode ser Lituânia Pode ser Colônia Eu vou chutar tão grande Letra A Letônia Letra B Lituânia Eu vou ter A Rafa escreveu Tadinho Ela tá tão dedicada Nas coisas que ela faz Letônia Quem colocou Lituânia Acertou Letra B Uh Uh Eu sei Letônia Errou se tomou É outro país Gente, uma Um a um então A Rafa já começou sem ponto Ai, eu tô triste Sério Gente, assim Esse jogo não é pra mim Gente, eu quero também Falar pra galera de casa Jogar esse jogo É Vocês também podem jogar Comenta aí Comenta aí quantos pontos Você fez no final Mas não vale roubar, né galera Vai comentando Chutando o país, né É, vai chutando o país aí Junto com a gente Não vale roubar, né Porque a gente tá aqui brincando É bem difícil mesmo, gente Até eu tô aprendendo agora É, a gente tá aprendendo Mas tem gente que é bom nisso, né Tem gente que sabe Que olha e sabe Beleza, vamos lá Próxima Próxima bandeira A gente vai conseguir agora Essa é muito fácil Vocês vão saber Pá Ah Ah Este é porque não sabe Será? Mole Vamos aceitar Mérrico 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 Muito fácil Tá acertada Ai, queridos Cola na mãe 1 a 0 1 a 2 1 a 1 a 2 Não Eu tô 2 Eu fiz 2 2 a 1 A 1 Não, você tá 2 também Eu tô 2? Eu tô 2 Tá Eu aceito a Lituânia Eu aceito a Lituânia A próxima agora É fácil, irmã Vai, vai, vai Estados Unidos Ah Tempo Ai, eu sou Presta atenção como ela é Ai, eu sei Ih, não, gente Calma aí, calma aí Essa não é Calma aí Posso falar a primeira letra? Eu aceito Eu aceito a primeira letra Fala, fala Fala, por favor Não, não, pera aí Não, não, pera aí Fala Faz com a mão Faz com a mão Não é Austrália Por favor Não é Austrália? Não Fala Não é Austrália Você vai errar Eu escrevi Austrália Não é Austrália Não é Austrália Não, dá a estrela Não, dá a estrela Eu tô falando a primeira letra Caraca, vai, eu detente Você vai perder a regra Dá a estrela Tá bom, dá a estrela Ah, queria só a primeira letra Posso falar a primeira letra Tá, bota a primeira letra Não bota a pista, não Na pista, dá uma pista Só fala a letra Se é pegadinha perói A gente lá é uma mulher Ai, já sei Não, fala a letra Já sei Ah, eu vi a pista chave Eu não sei Mas quem é a presidente da Austrália? Não sei Se for mulher também Pode mostrar Eu não vou botar nada Porque eu não sei Vou falar a primeira letra pra Rafa N de navio Ela vai acertar Será? Você pode botar se você quiser Se você não estiver segura Gostou os crados Um, dois, três e... Ué Nova Zelândia Depois o Felipe acertou Ai, só Noruega Ela veio toda feliz Caraca, deixa eu ver se ela bota Nova York De você não Vai toda feliz Noruega Vamos para Para a próxima Vai Mostrar, hein Atenção Tempo Ah, facinho Alguém vai me dar um país Só para eu esquecer Só uma letra Só letras Ai, minha mãe está dando um copo Não, eu só falei a primeira letra Atenção Todos Todos Três Todos Todos Deus Que é Deus Reforça aqui, professores A culpa não é de vocês Ai, meu Deus Três, dois, um Vai Suriname Suriname, Rafa Esté Olha só, você teve cola, tá? Ah, dois Eu peguei a cola da Rafa Comprar Eu escrevi suécia Mas... Ela escreveu suécia Porém, ela vai acertar Por que tu botou suriname? Suriname Porque eu acho Eu não sabia Se era só essa Se ia ser tão óbvio E eu falei Não vai ser o óbvio Essa aqui, gente Eu acho Não vale cola, não, mãe Não dá mais fala, mãe Senão eu vou dar mais misto Vai Vai Três, dois, um E... Essa Isso daí tem cara De uma bandeira de... Ah, eu vou chutar Pode ser Posso falar o continente? Não, não fala Não fala nada Deixa que o chute venha Vem Não fala, mãe Ah, minha mãe tá falando Não fala nada Essa aqui eu tô quietinha Deus, eu peço perdão, Deus Pode? Três, dois, um E... Não parece uma bandeira de Nelope Jamais Jamais É toda a gente coloca jamais O Felipe acertou Ah, não Ele acertou Mas por que ele tá acertando? Colômbia Ele tem alguma coisa de jogo no... Ah, bagulho de futebol Ué, é a Colômbia? Colômbia A gente tenta, né, Rafa? A gente tá aqui Caraca, eu quero acertar Caraca, eu quero acertar O cara é Colômbia Caraca, o cara é Colômbia? Como que você vai imaginar que Colômbia é assim? Porque tá um negócio assim, ó Grandão É Não é assim Não é assim a Colômbia A Colômbia é assim, ó É... É... Mô, essa imagem tá distorcida Fora que as bandeiras daqui Do nosso continente não são assim São bandeiras mais elaboradas Nada a ver A bandeira da Nelope É assim, a Argentina Ela vai até a primeira, né Com a Lithuânia É, então desse povo aí É maior, engraçado Tá Essa daqui, ó Essa daqui é difícil Vamos pra próxima, Rafa A Rafa, chega pra cá É, chega pra cá Aqui Olha a facetada A Rafa tá fazendo assim, ó Vai Próxima Vai Pode ser Vocês estão muito animados Ih, essa aí Não precisa disso, cara Não é possível Essa, olha só Ela parece Ó, não vem roubar não, mãe Não vem roubar não Já baixa, já viu Já viram? Fala, tempo Tempo Gente, eu não sei Eu não sei chutar isso Vai logo, Estéfa Eu não sei Tem que chutar alguma coisa Eu não tenho um país na cabeça Quantidade de país Ou Ah, você Ela botou vários Vai logo, Estéfa Eu não tenho que chutar Eu mesmo tenho Tempo, vai, mostra Por favor, não sabe Não dica Aqui Não, só vai Portugal Parece o Portugal Ou o Peru Mas não é É sim, é o Peru É o Peru, então Por favor, gente Por favor Não é o que? Mas com tua Pera aí, rapidinho Não é Portugal Ou Peru Ou língua Parece Portugal Mas não é É o Peru Ah, não Com certeza A Rafa, ela tá Eu não acho Vale Não, eu acho que a gente Fica um monte pra Rafa Sabe por quê? Eu não consegui nem chutar Eu acho que assim Ela merece esse ponto Eu não consegui nem chutar Essa jorça Gente, eu nunca vi a bandeira do Peru A gente não conseguiu Agora você viu Como é Já pode acabar se desafiar Porque eu tô 20 a 0 Você não sabe A gente tá aprendendo Eu tô muito querida Eu boto pontinho Não, eu tô 3, tá? Eu não tô 3? Não, não sei mais Eu tô 3, eu acho Vai Eu tô 2 Porque eu acertei México Dá licença Essa aqui também é super fácil Vai ter todo mundo que vai acertar ela Ai, graças a Deus Se não acertarem Vocês vão gravar E nunca mais vocês vão errar Estados Unidos Posso? Já Ah, eu sei Vocês estão brincando Caramba Rafa foi dado Galera, deixa eu ver de novo Você tá? Chutei Qual ano? Qual era S? S, ó Tem meu nome no negócio Sim, eu acho que sim É, tem até meu nome Eu acho que É o país do meu nome Não faço ideia Tempo Vai esgotar Vai esgotar o tempo Mônaco Stephanie de Mônaco Egito Ué, Felipe Você me chutou Felipe, a gente tem que chutar É, você me chutou na última Bom, você se conhece o país Egito Egito Stephanie de Mônaco Tá no nome Baticano Cadê as opções? A gente não acertou Você tinha que dar as opções Você tinha que dar as opções Ah Poxa, eu ia acertar Baticano, Mônaco ou Dorra? Você ia falar Mônaco Não, eu já teria errado Eu ia tirar Andorra O que que é Andorra? Dorra Dorra é um país É Andorra Dorra Cara de Andorra Gente Ai, eu adoro essa caneta Eu vou gostar de ficar Então só essa mesmo Que eu selecionei aqui pra vocês Acabou? Acabou? Acabaram Venci então Ah, cara Não, não valeu esse capim Esses dois Gente Quem perdeu foi a Rafa Ela vai levar uma almofadada Vamos dar uma almofadada nela Vai Nossa, ainda tem isso, né? Tem a surra de almofadada na Rafa Ela perdeu Nossa, que humilhação Caraca, eu tinha esquecido disso Eu nem chutei Isso é um perigo, não é? Eu esqueci da almofadada Olha, uma almofadada Calma, deixa eu tirar meu É só almofadada Coletivamente Quer dizer, só se machucar Ai, não Você vai me machucar 3, 2, 1 E a almofada Ai, Felipe Meu Deus Você não tentou Tá bom Era uma surra de almofada Eu com certeza sei quem deu Quem foi o Felipe E quem foi o Stephanie Batela Nossa, meu amor E agora sou Então é isso, gente Se você gostou desse vídeo Que é a parte 2 Comenta aí Que a gente faz a parte 2 Pra passar essa humilhação junto com vocês Porque isso foi humilhação, né? Eu vou estudar mais Ai, mas eu aprendi bastante Você aprendeu, Rafa Eu não vou lembrar Amanhã se perguntar Eu lembro só do Vaticano Não, eu vou lembrar do Vaticano Que com mim marcou muito Vaticano amarelo É, uma boa bandeira É uma bandeira que se diferencia E ela não é Mas qual deve ser a bandeira de Mônaco? Agora eu fico curiosa Parece tão tão Bota aí, Edito Comenta aí também Se você ganhou da gente Se você ganhou do Luiz E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau